Jornal RBA Marabá, oferecimento Faculdade Carajás, é mais que formar, é transformar. Boa noite. Visando possibilitar a oportunidade para microempreendedores ou até mesmo quem está em busca de trabalhar de forma autônoma, o Crédito Cidadão está disponibilizando crédito financeiro com juros de 0,5% ao mês e com carência de até meses. O Jornal RBA volta na segunda-feira às 18h50. Fique agora com o Jornal da Banco. Boa noite e um ótimo domingo pra você. Jornal RBA Marabá, oferecimento Faculdade Carajás, é mais que formar, é transformar.